No quadro DNA, hora da verdade de hoje, nós vamos contar a história da Naide. Há cinco meses, a Naide espera para registrar o neto Enzo. O pai só aceita fazer o documento, só aceita colocar o nome na certidão se tiver um teste de DNA para comprovar a paternidade. Sem ter condições para pagar pelo exame, ela pediu ajuda aqui na Record TV Goiás. Vamos conhecer um pouco mais dessa história com a Camila Rodrigues? Enzo Miguel tem cinco meses. É um neném saudável e muito alegre. Ele ainda não foi registrado. É que segundo a avó da criança, o suposto pai quer fazer antes um exame de DNA. É por causa que o pai falou que ia fazer o DNA primeiro para poder restar e até agora não foi feito. Sem o registro, a criança enfrenta dificuldades de acesso a serviços básicos de saúde. A consulta para as vacinas dele está toda atrasada e até agora não tomou, porque não tem registro. A mãe e o suposto pai da criança tiveram um relacionamento curto, de cerca de cinco meses. Assim que soube da gravidez, a mulher resolveu criar o filho sozinha. Mas a avó da criança faz questão de que a paternidade seja reconhecida e de que o homem contribua com as despesas na criação do bebê. A pensão, ele paga na pensão da criança, né? É importante que a criança precisa.